Pois é, dona Ju, eu tenho vontade de chegar em casa e me desabar no sofá, sabe? Pelo amor de Deus, não faça isso que é capaz de desabar o Meyer, tá? Ai, gente! O que é isso? Tropecei aqui na sua inveja. Tá aqui, ó. Você vem no carro alegórico? Não, mãe, ele é o carro alegórico. Me digo, babaca! Eu não venho no carro, não, gente, senão vão falar que eu tô metida, sabe? Entendi. Eu vou vir no chão mesmo, perto do povo, do público, da plateia, sabe? Eu adoro isso. Eu vou vir de madrinha. Vou vir de madrinha, só não sei se eu vou ter pique, né? Pois é, tem que treinar pra isso, né, Ferdi? Ué, meu talento não basta? Não, você acha que é o quê? É fácil ter um corpo da Sabrina Sato? Não. Mas sabia que eu me olho no espelho? Eu me sinto uma Sabrina Sato. É sério. A única diferença entre a gente é que ela tem fôlego e eu não. Ai, gente.